Música Na década de 70, chegaram ao mercado as primeiras câmeras de vídeo portáteis e caseiras. Foi o começo da libertação do vídeo, permitindo que amadores, artistas e profissionais pudessem exercer sua criatividade com liberdade e alguma autonomia. As câmeras de 15 kg foram diminuindo de tamanho, até chegarem em modelos que pesam menos de 300 gramas. Mas a grande revolução mesmo veio com a banda larga e os celulares com câmera. Atualmente, existem mais de 2 bilhões de celulares com câmera no mundo. Em muitos países, o celular com câmera é a única arma de ativistas dos direitos humanos e da população. No Brasil, os celulares com câmera são um sucesso e ajudam a impulsionar as redes sociais. Ver, ser visto, criar, produzir e distribuir vídeo fazem parte da rotina dos jovens, algo impensável há poucos anos. No país da televisão, dos celulares e das redes sociais, convidamos dois especialistas para um bate-papo sobre tudo isso e mais um pouco. A nossa primeira convidada de hoje é Louise Bocard Cousier, uma cineasta franco-carioca que passou sua infância no Haiti, se formou em cinema na principal escola de Paris, mas escolheu usar o celular com câmera para criar um estilo único em suas premiadas produções em todo o mundo. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Você está de passagem pelo Brasil, é isso? Estou de passagem, sim. Você mora na França? Eu moro em Paris há 9 anos. E você estudou cinema e optou por vídeo em algumas das suas principais produções. Por quê? Eu estudei cinema em Paris e no começo desse festival famoso que se chama Pocket Film, que é festival de cinema de filme de celular, eles vieram até a escola e distribuíram celulares e você ainda ganhava, você podia ligar gratuitamente durante o mês inteiro que você guardava os celulares. Então, foi assim que eu fiz meu primeiro filme e fiz outros, até chegar uma encomenda da televisão para filme de celular. Foi o vídeo do Haiti, esse? Do Haiti, é. Quer dizer, era uma produção que teria que ser feita com celular para ser exibida numa TV. Exatamente, era a televisão começando a produzir filmes feitos em celular. Eu tinha um tema e a única obrigação que eu tinha era de filmar em celular e uma duração... E como é que foi você ter escolhido o Haiti? Por quê? Eu morei no Haiti quando eu era pequena e tenho uma ligação forte com esse país. E como eu tinha total liberdade de fazer o filme que eu queria, eu tinha um tema que se chamava Mutante. Então, eu tive vontade de voltar ao Haiti e especificamente trabalhar com o voodoo, com o transe, com essa mutação. Mas além do Haiti, você morou em um monte de países, não é verdade? Morei em alguns países. Quais? Eu morei no Cabo Verde, no Moçambique, na França, no Brasil, no Haiti. E vamos assistir um pouquinho desse vídeo do Haiti? Começar pelo Haiti? Vamos. A gente falou dele agora. Então, esse filme começa com um desenho do voodoo que se chama Os Vé Vés. E é na beira da praia, então tem uma progressão, uma mistura de ficção e documentário, é o que eu faço normalmente. Então, eu tenho o meu ator, que não é ator, e que faz esse personagem. Então, tem os elementos do voodoo que são parecidos com essa raiz africana do candomblé. Então, é o mar, a cachoeira, a floresta, o vento, as fogas, etc. Esse tipo de textura, só o celular consegue, né? Por que você escolheu o celular? Assim, eu vi nos seus trabalhos que você acha que esse tipo de textura é mais impressionista, é isso? Quando eu fiz meu primeiro filme em celular, eu montei em Final Cut, pequenininho, preocupada porque ia ser projetado em grande, numa tela grande, no bobur. E essa imagem, né, tão pixelizada, me assustava um pouco. Mas a primeira projeção, a primeira vez que eu vi... O que é uma imagem pixelizada? São os pixels exacerbados, né? A qualidade não é muito boa, ainda mais era dos primeiros celulares com câmera. Mas na projeção em tela grande, eu achei o filme muito bonito. E por ter pouquíssima qualidade, até os pixels não eram quadrados, eram meio difusos e fora de foco. Então, me lembrava uma imagem, uma estética de Super 8, né? Dessa película pequena, que é ampliada e muitas vezes dava... Tem um lado impressionista, um lado pictórico que me agradou muito. Então, eu acho que eu comecei a gostar de fazer filme com celular quando eu vi a projeção em tela grande. E o celular te leva para alguns lugares que jamais se poderia entrar com uma câmera grande. Te dá uma intimidade, né? É, esse primeiro filme que eu fiz num banho turco, como se chama, eu não poderia ter filmado com outra coisa que não o celular. Vamos assistir esse filme? Vamos. Então, esse filme é um pouco um fruto do acaso. Eu estava filmando para esse festival, era a primeira vez que eles estavam... Era a primeira ou segunda edição. E eu tinha umas ideias de roteiro e acabei indo, realmente, tomar um banho e levei o celular para filmar e... Isso aonde? Isso é em Paris. Isso é na mesquita, na grande mesquita de Paris. E deu um probleminha. E você levou teu celular? E levei meu celular e fui com uma amiga que a gente vê, assim, muitas vezes, que está grávida. E comecei a filmar essa amiga e, aos poucos, filmar as pessoas que estavam em volta. E é verdade que o celular te dá essa liberdade. Talvez isso tenha mudado um pouco, mas o fato de ser uma câmera tão pequena, de uma imagem tão... De tão baixa qualidade, as pessoas se sentem menos agredidas, se você... Bom, enfim, nesse lugar era proibidíssimo estar com câmera. Mas eu também não gosto de filmar nada escondido. Então, a câmera está ali, está na frente das pessoas. As pessoas olham para a câmera, isso é uma coisa que eu gosto. E aceitam serem filmadas. Mas tem uma coisa de dar... Não dá tanta importância, porque a imagem é tão problemática, isso hoje em dia, né? Porque com o celular você se sente mais livre. Você está ali no seu bolso, você tira e filma. E as pessoas tendem a deixar, né? A não se sentirem tão invadidas. Porque é uma coisa caseira, porque você filma seu filho, você filma um acontecimento fantástico ou você faz filmes mesmo. Eu dei aula de cinema na Amazônia, no Acre, e o resultado foi muito legal. Para uma tribo onde as pessoas não têm nem a cultura da televisão, nem a cultura do cinema. E o produto que saiu dali foi super bacana, uns planos e sequências incríveis. E uma relação com o corpo e a câmera na mão que me surpreendeu muito. Então, eu tenho vontade de continuar esse trabalho com esses alunos especiais. E eles estão lá? Esse trabalho misturava várias tribos de várias línguas. Mas é um projeto muito bonito, se chama Vídeo nas Aldeias, que existe há mais de 20 anos. A gente trabalhou no Acre, perto do Rio Jordão, numa aldeia Kaxinawá. A gente fazia projeções, que faz parte desse projeto, projetar filmes toda semana, todo dia, para a população dos velhos, as crianças. E era uma grande descoberta, era sempre muito emocionante. Mostrar filmes produzidos pelo projeto, que já existe há muito tempo, já produziram vários filmes por outras aldeias indígenas. E filmes do mundo também. E gosto de ter essa liberdade. Eu faço filme em película ainda, trabalho com 16mm, com Super 8, revelo eu mesma na mão, no laboratório associativo que tem em Paris. E, enfim, telecine caseiro. Eu faço tudo muito caseiro, tudo feito com as mãos mesmo. Porque eu prefiro fazer os filmes como eu posso, do que ficar esperando muito tempo, financiamento. Então, meus filmes são bem caseiros mesmo. E o celular é muito bom para isso, porque te dá toda a liberdade de trabalho. Qual que é a principal vantagem que você vê de gravar com o celular, assim, essa questão da intimidade, da mobilidade, da flexibilidade, de não ser invasivo, de você poder descarregar isso automaticamente numa rede social? É tudo isso. E o fato de você estar com aquela câmera-caneta, né, que está no seu bolso e você não levaria uma câmera na sua bolsa o tempo inteiro. Então, você tem aquilo de imediato e podem sair coisas que não daria se você tivesse que ter uma produção e ter que carregar uma câmera de vídeo na bolsa. Eu li uma frase sua. Você disse que você gosta desse tipo de celular, dessa textura mais pixelizada, porque hoje em dia é tudo muito hiperreal, né, com essas câmeras de HD, etc. E o celular ainda permite um distanciamento ou uma proximidade. É, tem uma coisa de levar além dessa... O HD de celular, né, traz uns contornos e um... É um pouco duro, né, a imagem. Então, eu prefiro quando fica mais difuso, quando fica mais... Como explicar? As coisas nem tão definidas, assim. O HD de celular não me atraiu tanto nesses últimos filmes que eu fiz. E qual é a dica que você dá para a garotada, pessoal, que gosta de produzir vídeo com celular? Ah, façam filmes. É, acreditem e... E produzam, né? É isso, assim, um filme que pode ser feito totalmente caseiro e na esquina ou dentro de casa pode viajar o mundo hoje em dia, né? Não importa a mídia, não importa o que você faz, a sua história, o seu filme. E acreditar e fazer. Luiz, a questão do direito autoral, como é que você enxerga a questão do direito autoral? Isso foi uma questão complicada quando eu fiz esse filme no... Porque nem sempre é isso. Você vai fazer um filme ou você puxa seu celular e começa a filmar, você, no fundo, não sabe se isso vai virar alguma coisa, né? Então, é legal ficar atento, porque quando eu resolvi fazer esse filme do Banho Turco, foi talvez um mês depois de ter filmado, que eu revi o material e falei, ah, tem um filme aqui dentro, eu vou montar e vou fazer. Então, depois era muito complicado encontrar as pessoas para ter o direito da imagem dessas pessoas. E foi uma coisa frustrante para mim, porque eu queria ter dado os filmes para eles, então, hoje em dia eu presto muito mais atenção nisso e, enfim, tento ficar ligada para pegar os contatos. Eu sempre filme, como eu disse, eu não filme escondido, eu sempre filme com a cor da pessoa e na cara da pessoa. Mas, quando o filme vai para o mundo, quando ele vai para a internet, para a televisão, é muito importante ter um, né, até juridicamente. Os teus vídeos não estão na internet, por exemplo, o Mamá não está na internet? Não. No YouTube? Não. Não está. Essa foi uma opção sua? Foi uma opção minha, porque os filmes... O Mamá já poderia estar na internet, que já é um filme antigo, mas, quando o filme vai para o festival, é complicado você abrir para a internet. E, como eu disse, é muito legal ver em tela grande. Então, às vezes, na internet você vê dentro de uma janelinha e, como eu sou uma pessoa de imagem e tenho um apreço por isso, também era frustrante de você ver, assim, de qualquer jeito, com um som meio ruim ou com a imagem pior do que ela é. Sim, mas esses conteúdos que você produz, como produtora, como é que você vê o direito autoral sobre as coisas que você produz? Nesse caso, não tem direito autoral, porque as pessoas vão lá ver um milhão de vezes. Não é como na televisão, quando passa X vezes, o autor recebe por isso. Então, eu acho que ainda está por fazer toda essa questão da internet. A gente tem que descobrir como é que isso pode funcionar e como é que um autor, um diretor, pode viver disso também, né? Sim, principalmente, né? Pois é. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo para assistir o Clique e Ligue pela TV em sua cidade. Acesse o nosso site e veja como sintonizar a programação. O nosso endereço é tvt.org.br. Você pode participar do nosso programa, sugerir temas e acompanhar a nossa programação pelo Twitter. Anota aí, arroba RedeTVT. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso próximo convidado, o Nátio Duran, para falarmos sobre vídeo e celular. E aí, arroba RedeTVT.